Então é isso, Bel. É esse que eu tô namoradinho, não é? Calma, Estevão, calma. Calma, Bel. Você me pede calma? Depois de te ver meijando outro homem, você me pede calma? Desde quando você tá me traindo, Bel? Sabendo tudo que eu sinto por você, tudo que eu tô passando com você? Logo você, Bel, a única pessoa que eu confiava nesse mundo, eu confiai a minha vida pra você, Bel. Você não preta, tá? Não fala assim, Estevão. Não fala assim. Eu não mereço. Não mereço? Sou eu. Então sou eu que mereço, Bel. Sou eu. Depois de ter sido tanto tempo idiota, tanto cepo-cego... Tá bom, agora chega. O cara chega. Vai embora... Agora você... Não! Não, Duda! Duda, Duda! Por favor, para! É você que merece esse sou eu, Bel. É você! Mas dá um filho de cabelo dentro, você vai ver, cara! Vai embora daqui! Para, para, Estevão! Para! Duda, Duda, vai embora, pelo amor de Deus. Eu tô te pedindo, vai embora. Vou deixar você sozinho com esse cara. Duda, eu tô te pedindo. Por favor, vai embora, pelo amor de Deus. Você não tá ouvindo? Vai embora! Vai embora! Quando a gente tiver qualquer notícia da filha de vocês, nós entraremos em contato. Ótimo, obrigado. Por aqui, por favor. Tá aguentando isso, Júlia? Eu não tô aguentando. Tô aguentando. Oi, Roquinha. Meu Deus. Eu queria saber agora onde é que tá a Letícia nesse momento. Agora. Meu amor, meu amor, a polícia tá empenhada em achar a Letícia. Cedo ou tarde, a gente vai saber alguma coisa. Tá aguentando eu ficar aqui de braços cruzados me entupindo de água com açúcar, gente? Isso é uma tortura. Preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Eu tô pensando em fazer um apelo na televisão. Eu acho que você tá certa, mãe. Vocês estão malucas? No momento exato em que você aparecer na televisão, Celina, todos os bandidos que estão à solta na cidade, e não são poucos, vão saber que a Letícia é uma menina de família rica e que tá sozinha por aí. Você tá querendo dar essa colher de chá pros bandidos? Tenha um pouco de paciência, por favor. Se acalme. Eu tenho certeza que a Letícia vai aparecer. Eu queria ter metade da tua certeza, Otaviano. Deve aliviar bastante a tua culpa, né? Por ter inventado de internar a nossa filha. Celina. Celina! Eu vou ficar com ela, vai. Vocês não querem mesmo que eu faça nada? Eu vou ficar mal acostumada, senhor. A gente só quer que você descanse. Sem nem como agradecer, gente. Não se preocupe não, Precisa. Dorme aí. Obrigada. Ela é tão delicada, né? Parece até que vai quebrar. Ela é muito gata. Isso sim. É, uma gata vira-lata. Mas vem cá, cadê a família dela, hein? Ela fugiu de casa. Ela vai ficar morando aqui? Por mim, fica o tempo que quiser. Aqui só dá cueca. É, a gente precisa de uma mulher por perto. Será que o Duda vai gostar? Duda? É cara. Ele é feminista. Você não devia ter feito isso. Eu não aguentei ver você com outro homem, Bel. Por que você fez isso, Bel? Você está apaixonada por esse cara? Pode me dizer. Eu não sei. Tudo isso é tão recente. Eu conheço tão pouco o Duda. Não sei, não sei. Eu estou muito confusa. Então você quer terminar comigo para ficar com um cara que você mal conhece? É isso, Bel? Das duas, uma. Ou você gosta muito dele ou gosta muito pouco de mim. Eu gosto muito de você. Não, não gosto. Você me odeia, Bel. Você me despreza. Essa é a única explicação para você ter feito o que você fez comigo. Me fez ter um fio de esperança. Me fez acreditar numa felicidade que na verdade não existia. Era uma ilusão, uma fantasia para me deixar cair no chão. Você fala como se eu jogasse com seus sentimentos. Isso jogou? Não. Eu nunca menti quando eu disse que gostava de você. Mas aconteceu isso na minha vida. Aconteceu. E eu não soube como agir. Eu sei que eu errei. Mas se eu não te contei foi justamente por medo de magoar você. Por medo de ver você se sentir assim. Que bom que aconteceu. Muito bom que tenha acontecido isso. Porque para mim chega. Acabou. Eu não quero mais esse mundo para mim. Ouviu? Não fala assim, Estevão. Não precisa mais carregar esse fardo nas tuas costas, não. Porque eu vou embora. Eu vou te deixar sozinha. Não precisa mais ficar comigo porque você tem pena de mim. Não, Estevão. Espera. Estevão. 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 Amar, você precisa se cuidar. O teu estado de saúde é estável. O que nas atuais circunstâncias é quase um milagre, né? Meus parabéns. Quer dizer que eu posso ter esperanças? Esperança de cura? Não, Amar. Mas quem sabe uma sobrevida maior. Alguns meses. Quem sabe um ano. Bom, eu tenho que ir. Estão me esperando para uma cirurgia. Que noção? Achar que eu podia me envolver com uma mulher. Um homem condenado. A única coisa decente que eu posso fazer é tomar coragem e me afastar da Silvana. Discordo. O médico falou em milagre. E não tem milagre melhor nesta vida do que um amor perfeito. Não, essa é a minha opinião. Ah, Jair, você é um romântico incurável. Não, não. Eu não sou romântico. E eu falo do que vejo. O senhor estava aí doente, abandonado, e os resultados dos seus exames eram péssimos. Aí, de repente, o senhor se apaixonou e os exames melhoraram. Pensa nisso, doutor Amar. Não sei, não sei. Mas será que é correto eu fazer isso com ela, não revelar isso a ela? Não sei. Isso só ela que pode responder, não é?